A vista é muito bonita, só esse rolezinho aqui, como a Aranha disse, já vale bastante a pena Boa Angela, abaixa a cabeça aí, 3 metros e 20, altura máxima Ah, eu deixei em casa, pô, o meio de rosca, caramba, eu esqueci, ela tirou, ela tirou Olha, tá vendo só como é que é organizado, digamos assim, a carga, né, tá vendo que fica um espaço aqui Mas é pra contrabalancear, às vezes ele tem que ficar mais alto à frente e tal, então eles movimentam e carregam aqui o ferry boat Pra quem não andou de barco, olha aí, ó Aí, ó, já é legal, hein Ali alguns petroleiros, olha lá, ó, bacana Olha o Carino Show, né? Gente, deixa eu mostrar, lá na frente, ó, tem uma cachoeira, não sei se vocês conseguem ver no meio do mundo E a Bela tem mais de 300 cachoeiras na conta deles, é claro, porque ali o pessoal considera qualquer quedinha d'água uma cachoeira Mas tem cachoeiras incríveis de verdade, tem lugares lindos por lá E como sempre, quem ele proporciona Aí, ó, tá vendo? Caçador de Aventura Inesquecível, mais um dia pra nós Obrigado, obrigado São os fãs que pedem, traz a Ângela, traz a Ângela Eu tenho um fã que ele falou assim pra mim, tipo, o que tá acontecendo que você não foi mais nas gravações? Isso, tá vendo? Deixa eu explicar, minha vida é um pouco, porque eu fico mais em São Paulo do que em Caraguá Obrigado Fico até brigando É, não é falta de convite, né? Agora, gente, não é falta de convite É, tá vendo só? Não é falta de convite Olha a outra balsa, por exemplo, pela gente ali, ó Tem vindo mais uma, outra ali, ó Acho que deve ter umas oito balsas trabalhando hoje, hein? Pois é Bom, chegando ali, olha, do lado direito já vai ter uma subidinha Tem um mirante muito bacana, que vai dar pra você ver Pedras Miúdas Que é uma das primeiras praias aqui, do lado sul Se você parar ali, você vai ter uma vista legal também da Ilhota das Cabras, né? Gente, a Ilhota das Cabras, como a Aranha disse, é um lugar muito bacana Ali é um aquário debaixo da água Não, e eu não tô acreditando no que eu tô vendo Não Não, não é que nós estamos vendo em operação a barca Olha só A barca Isso daí foi prometido há muito tempo Ficou muito tempo parada no estaleiro E nós estamos tendo o privilégio, ó De registrar aqui, ó A barca Tá vendo? Agora o pedestre pode ir lá Aliás, aquele é pra pedestre, né? É, então, mas antes não tinha isso Aí a galera tinha que ficar todo mundo aqui E eles tinham que manter a Orla Onde tem uma barca semelhante, né? Obviamente bem maior É na Ilha Grande Faz a travessia ali do continente até a Ilha Grande Que é a maior ilha de Angra dos Reis Um lugar também fantástico, hein? Vou levar você lá, hein? Agora eu já quero ir naquele ali, meu bem Ah, vamos também Vamos também Claro Olha lá Vamos pegar ali a bálsia Gente Olha lá, ela tá vindo pra cá, ó A Ilha Bela Tem o pôr de sol mais maravilhoso Lá de carro Ó, vamos passar no meio, ó Esse aqui, eu já sei, ó O cara que tá pilotando essa balsa nossa aqui Deve ser motociclista Que é esse cara que passa no vão, ó Cachorro louco Isso aí é cachorro louco, é Só pra dar aquela provocada Olha só Ah, mas pode ir lá em cima Já vai querer tomar no sol Divando, né? Ó, aquele tchauzinho de Ibiza, assim, né? O grupo é Trindade Tipo, né? Aí, tá vendo? Trindade também Ah, moleque Olha, Trindade a gente sempre indica pra todo mundo Todo mundo tem que conhecer Eu adoro aquele paraíso O Aranha vai colocar aqui em cima pra vocês Um link, só um, pra vocês ficarem com água na boca Uma degustação Da primeira praia Assim que acaba o Morro do Deus me livre Você chega na praia do Sepílio Sepílio Ah, o Aranha vai colocar pra vocês Quanta foto lá, hein? Dentre elas Algumas impublicáveis aqui no YouTube É Lá tem umas trilhas Digamos que topzera Mas quem quiser vir Mas tem como ter Pode entrar em contato pelo 129-888-158-31 Galera, ó Um coral desse Na balsa Indo pra Ilha Bela Só aqui, viu? Ah, moleque É isso E vai falar Eu não tenho Já vou avisando Eu não tenho Gente, vocês estão vendo, né? Eu tento Eu insisto Mas ela não tem É, tá vendo? Ela não ama mais a gente Ela não ama mais a gente Mas esses conteúdos eu deixo paralisa Aí, boa Boa Lá ela sabe o que faz Deixa eu aproveitar e fazer uma observação Aproveita Muito importante O Aranha se foi a grande, né? Que tem marcas, assim Que é o único meio de transporte Pra chegar até lá É por água Então ou é Você vai pela barca Ou pega o meu helicóptero, né? É Ou você pega o helicóptero particular do Aranha Que tá em produção Tá no imaginário, por enquanto Mas, gente Por enquanto Por enquanto, por enquanto É É o primeiro passo Ali na Ilha Grande Tem algumas opções de chegada Porém, você vai ter que deixar O seu carro no continente Com certeza Pra poder fazer a travessita Isso você já tem que colocar ali O estacionamento O valor na tua conta, tá? A gente sempre fala Que a melhor forma de ir pra lá De repente é pegar o busão Vai, de busão Você nunca é ido onde ficar Aliás, a última vez que nós fomos Nós fomos de buzzer Pus sugestões Aqui da nossa grande parceira E valeu muito a pena, viu? Vale a pena Com tanto esforço Conseguem oferecer um serviço bom Por um preço acessível E outras estão Andando, né? E andando Pro consumidor Por que será? Olha, gente A buzzer hoje Ela tá entrando no mercado Com muita força O que que tá acontecendo? Ela tá expandindo Essa expansão dela Vem incomodando os outros E faz com que os outros Permaneçam o seu preço Pra não oferecer um serviço Tão bom quanto Uma qualidade A buzzer Não tô entendendo nada pra isso, gente Mas assim Eu não tenho o que reclamar Olha Aí, tá vendo? Uma coisa super importante Quando a gente vai viajar A gente precisa pensar em tudo Por isso Toda vez que eu e o Aranha A gente vai fazer uma viagem Um pouco mais longa É pensar em tudo A gente pensa exatamente em tudo Em tudo, exato Em formas de economia Como pagar devagarinho Pra você sentir menos um pouco É isso mesmo Porque quando você se programa Você consegue fazer as coisas mais baratas Todo mundo sabe disso Eu não preciso ler um beabá pra você Olha que gancho fantástico E se você quer economizar Sabe o que você faz? Vem conhecer o Litoral Norte E fica hospedado na Pousada Aventura Levando meu dedo Ah Vai aparecer aqui em cima um link pra vocês Fica hospedado com a gente Mas se você também quiser conhecer Uba Puba E as praias fantásticas que tem Faz o que? Parasai Olha que maravilha Aí sim Fechou Tá perdendo Tá perdendo Verifica a nossa avaliação Pra você ver o serviço O trabalho que a gente oferece Uma coisa muito importante Quando a gente entra pra falar Com relação a hospedagem É a quantidade de golpes Que tem Ah é verdade É verdade Gente golpe de todo jeito Quem frequenta o Litoral Sabe do que eu tô falando Então antes de vocês fecharem Com quem quer que seja Tomem muito cuidado Papel aceita qualquer coisa Então não é porque tem contrato Que o contrato é válido Avaliação gente Avaliação Tempo de Muitas vezes você sabe Que a avaliação Não diz tanto Uma vez eu ouvi de uma pessoa Que ela tinha ficado Hospedada comigo Reginal Beijo pra você Porque ele achava Que era só amigo meu Que tinha comentado Lá na página nossa Da pousada E falou muita gente Falando bem Era só gente falando bem Mas porque a gente Tenta tratar o próximo Como a gente gostaria De ser tratado Vem que você vai Dostumir do que ela tá falando Infelizmente A gente não tem isso Com tanta frequência Quanto deveria E pagando-se Um preço muito alto A gente tá tendo Bastante dor de cabeça Porque a gente comprou Na verdade Antes da pandemia Duas passagens Olha lá Galerinha dando lá Um tchauzinho É isso aí Nós viemos mostrar isso Pra vocês Bom galera Deixa eu falar uma coisa Pra vocês A gente já vai se preparar Aqui pro desembarque Eu vou mostrar pra vocês Ali como é feito O desembarque E vou te dar Mais uma dica De brinde Você que não quer Gastar muito Mas quer levar aí Uma lembrança Pra tua casa Daqui da Ilha Bela Eu vou dar o toque Pra vocês De uma loja muito bacana Que fica logo aqui No começo Tá Então você desembarcando Vai ficar à tua direita Então bora lá comigo Tudo bem Tchau Tchau Obrigado.